Chega o couro, camarada. Gostei do barulho aí, hein? Gostei. 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 É nóis que tá, é nóis que tá aqui no meio. Quebrando tudo de novo, quebrando tudo de novo. E é nóis que tá, é nóis que tá aqui no meio. Quebrando tudo de novo, quebrando tudo de novo. E é um fã mais brigador que arrumar o trás. Ficando alguém mais bonito. Acharam a nossa voz. Não precisa ficar, não. E ficar de bacana. Nós ficamos as mulheres só com chinelo alaiado. É nóis que tá, é nóis que tá aqui no meio. Quebrando tudo de novo. Quebrando tudo de novo. Quebrando tudo de novo. É nóis que tá aqui no meio. Quebrando tudo de novo. 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 Quebrando tudo Acabeu quebrado tudo Quebrado tudo que não tem voz de prazer Beletado tudo que não tem voz de prazer Quebrado tudo que não tem voz Quebrado tudo terá tudo